Se você me perguntar, André, qual é o melhor tratamento para quem tem uma doença cardiometabólica ou doença como o síndrome dos ovários policísticos? Mudança de estilo de vida, um padrão alimentar que você come só o necessário, aquela história, né? Você deve comer, idealmente, 80% do que o que você imagina que precisa. Porque a gente começa a ter algumas alterações cerebrais. Quando você tem resistência à insulina, você tem resistência a um outro hormônio chamado leptina. Leptina, eu brinco com meus alunos que tem um mnemônico. O P de leptina, ele para a sua vontade de querer continuar comendo. Então, quando você tem resistência à leptina, o comando cerebral, ele chega mais tarde. Então, você termina achando que você precisa comer mais do que o que você realmente precisa. E aí, além de você ficar saciado, você come além e isso aí estoca energia. Quando você estoca energia, o corpo é muito inteligente do ponto de vista evolucional. Ele estoca energia na forma mais difícil de tirar, que é na gordura. Por isso que você perde peso com a dificuldade maior, que é o estoque de gordura, ele é mais lento para ser perdido. E toda vez que você tem insulina alta, o corpo entende o seguinte. Você está querendo que eu estoque energia. Você está me dando mais do que eu preciso. Que aí a gente entra em outro contexto que seria, você tem fome ou tem vontade de comer? Que são coisas diferentes, mas que a gente interpreta igual. Eu queria voltar com você no ponto que você falou. Você disse, quando você toma pílula 21 dias, você sangra, você não menstrua. Tá bom. E aí, quando é que você menstrua, então? Porque a vida inteira eu tomei pílula. E eram pílulas, antigamente eram pílulas muito mais, digamos, prejudiciais à saúde do que hoje. A vida inteira é mais alta, né? Aquela coisa do Evanor, não tinha uma pílula assim? O Evanor ainda tem que... É muito mais pesada do que uma pílula de hoje, deve ser, né? Exatamente. Porque a medicina evoluiu nesses anos todos, né? O Evanor tem 50 microgramas de Etnil-Estradiol. As pílulas hoje tem mais ou menos de 15 a no máximo 35 microgramas, né? O Evanor entra numa categoria que a gente chama de pílulas de alta concentração de estrogênio sintético. Elas praticamente estão proscritas, é uma raridade achar Evanor. Sim, eu falei porque é a que eu me lembrei. É maravilhoso. É a parte do meu histórico. Mas é claro que eu sei que a qualidade das pílulas de hoje, como todos os remédios usados pela medicina, evoluíram, graças a Deus, né? Melhoraram de qualidade. Aí a pessoa toma os 21 dias e vai sangrar. Então, quanto é que ela vai menstruar efetivamente? Ela só menstrua se ela não tiver usando nenhum hormônio artificial. Se ela estiver usando pílula, ela não menstrua. Ela nunca estará menstruando, ela sempre estará sangrando. Porque assim, se a gente for... Pode falar. Tem aquelas pessoas que não menstruam mesmo, que fazem aquele tratamento que o doutor Elzimar Coutinho fazia na Bahia. Tem o bloqueio hormonal, né? Tem. Tem o bloqueio hormonal, que às vezes a gente não quer... Isso ainda se usa hoje em dia? Ainda. Porque, por exemplo, a endometriose é uma doença que se agrava quando a mulher tem ciclo menstrual. Então, a gente bloqueia a menstruação nessas pacientes. Na paciente com sópia, o nosso sonho é que ela menstrua. Porque a menstruação, pra ela, quer dizer que os hormônios dela estão equilibrados. Só pra gente fazer uma revisãozinha ali, né? É muito interessante, porque isso é algo que até nós profissionais... Eu vou dizer que eu, como ginecologista, vim entender que menstruação era uma coisa. E sangramento de privação hormônio era outra há uns seis anos atrás. É algo que mesmo eu estudando, não é que eu achava que era a mesma coisa. E olha como é interessante. Menstruação, não vou trazer todos os termos, mas é assim, ó. Pra que uma mulher menstrua, ela tem que ter uma liberação de hormônio aqui no cérebro, de uma região chamada hipotálamo. Esse hormônio chama GNRH. Gonodotropin Release Hormone. Hormônio que libera gonodotrofinas. Então, resumindo. Tem um hormônio que é liberado aqui no hipotálamo, no cérebro. Ele vem pra uma região aqui atrás do olho da gente, que chama hipófise. É uma glândulazinha do tamanho de um grão de feijão. Nessa região, ele libera dois hormônios. Um que chama FSH, que vem do inglês folículo estimulating hormônus. Ou seja, o hormônio que estimula os folículos do ovário. E o outro hormônio que chama LH, que é o hormônio luteinizante. Que é quem libera o ovário. Então, você tem liberação de um hormônio no cérebro, que libera o hormônio na hipófise. Esses hormônios na hipófise vão lá no ovário, e estimulam duas regiões diferentes do ovário. Células da teca a produzir testosterona. Células da granulosa a produzir estrogênio. Pra que esse estrogênio produzido no ovário vá pra camada de dentro do útero, e engrossa esse útero. Aí depois que a mulher ovula, que olha que loucura, começou aqui, veio pra cá, desceu pro ovário. Do ovário foi pro útero. Engrossou o útero. Quando engrossou o útero, aqui em cima de novo, o ovário libera o LH, que faz a mulher ovular. Aí depois que a mulher ovula, começa a produzir progesterona, que desce de novo pro útero, e prepara o útero pra chegada de um bebê, que é o hormônio progestação. Progesterona é o hormônio progestação. Não engravidou naquele mês, cai o estrogênio, cai a progesterona, esse endométrio, essa camada do útero descama. Isso é menstruação. Olha que complexidade que é menstruar. E por isso tem tantas alterações que podem justificar a ausência de menstruação. Qualquer hormônio aqui no meio pode fazer com que a menstruação pare. André, e o que é sangramento? Sangramento é, eu tô usando um hormônio 21 dias de estrogênio com progesterona, que engrossa um pouquinho o útero, e eu suspendo, eu descamo. Então é uma ação só dentro do útero. Eu não tô mexendo com ovário, necessariamente, não tô mexendo com hipócrita, não tô mexendo com hipotálogo. Mas pra paciente não é, porque pra ela assim, ó, meu útero sangrou. E realmente ela tá certa, o útero sangrou. Sendo que menstruação é uma competência do cérebro da hipófise do ovário do útero. Olha que loucura. A gente falou que o ovário policístico aumentou muito o número de mulheres que tem. A endometriose também aumentou? Também demais. Se você tem ideia, no Brasil tem 9 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose. No mundo, quase 200 milhões. Então é uma doença extremamente comum também, e um detalhe importante. Cada vez mais a gente tem visto a associação de ovário policístico e endometriose, que eram doenças que a gente imaginava que eram diametralmente opostas, mas que elas se conectam por conta da alteração da microbiota do intestino. Caramba, por causa do intestino? Olha que loucura. Existe um padrão, esse padrão de alimentação, que eles chamam de high fat, high sugar, low fiber. Muito açúcar, muito carboidrato e pouca fibra, ela altera a quantidade de bactérias grã-negativas no intestino. Essas bactérias grã-negativas no intestino, que crescem demais, começam a alterar a resposta imunológica e inflamatória, e começam no intestino, isso vai para o fígado, começam a alterar algumas enzimas do fígado que mexem no pâncreas com o aumento da insulina. Olha que loucura. Não é enlouquecedor. Você começa a estudar, aí você vai vendo gatilhos, você diz, meu Deus do céu, ou seja, no fim, tudo volta a uma alimentação saudável, de estilo de vida. Então, a alimentação é tudo, né? Para tudo, né? Realmente é. Eu acho que o grande mal em que a gente tem visto tantas doenças diferentes surgindo, é porque a nossa alimentação está cada vez pior. ninguém tem tempo para comer. A gente já come mexendo no celular, então você nem faz o mindfulness, né? Você saber o que você está comendo, né? É muito engraçado. Eu tenho alguns amigos que são asiáticos, e eles dizem assim, você nem sabe qual é o tempero que está sendo usado na comida. Você só engole. Você não tem tempo de mastigar. Então, ele até brinca assim, se você quer comer bem, você começa a mastigar tentando identificar quais são os ingredientes que estão naquele preparo que você está comendo. E, realmente, a gente tem um hábito tão rápido de só fazer a mastigação, engolir, porque você tem 10 minutos para comer, 15 minutos para voltar para o trabalho, e já mexer no celular, que você nem ocupa o seu tempo para saber o que você está fazendo. vira quase como dirigir um piloto automático, né? E as mulheres menopausadas, a alimentação também é importante? Demais. E a gente tem esse outro extremo, né? Que as mulheres com só pendometriose estão menopausando. E aí, você começa a juntar duas doenças que já foram ruins na vida fértil e que têm um comprometimento ainda maior na menopausa. Porque, por exemplo, a SOP aumenta a chance de ser diabética na pós-menopausa. Era até o nome da doença lá no começo, em 1921. Síndrome da mulher diabética barbada na menopausa. Então, aumenta esse risco. Então, uma alimentação que começou errada na adolescência, piorou na vida adulta, isso inevitavelmente vai também ser uma menopausa ruim. E aí, qual é o grande problema? A própria chegada da menopausa já é uma condição de resistência insulínica. Por quê? A insulina, ela é uma hormônio extremamente inteligente que entende como é que o nosso corpo está respondendo ao estresse. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então, você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim! Você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Tô te esperando, hein? Vem nessa!